Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara e você pode participar com a gente, enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp, anote aí o número 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara para você entrar em contato com a gente, 32147766 e também o nosso e-mail, anote aí, gama.riopreto.sp.leg.br. Lembrando que estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no Facebook e também no YouTube. Além de acompanhar o nosso programa em tempo real, você pode deixar o seu comentário lá, curta a nossa página, toca no joinha lá e tudo mais. Bom, hoje a gente vai falar sobre a polêmica decisão da Prefeitura de Rio Preto que mudou o nome do Museu Primitivista José Antônio da Silva. Vamos falar também das últimas informações sobre a pandemia de Covid-19 em Rio Preto, vamos falar sobre as sessões desta terça-feira e também da nova modalidade de prova de vida do INSS. Mas a gente começa o programa falando da recente decisão da Prefeitura de Rio Preto que, por meio de um decreto, alterou o nome do Museu Primitivista José Antônio da Silva, que gerou uma polêmica aí principalmente entre as partes envolvidas na criação do museu lá no começo dos anos 1980. E sobre isso a gente conversa agora com um dos idealizadores e fundadores do museu, o professor e escritor Romildo Santana, professor que está aqui no estúdio comigo. Tudo bom, professor? Tudo bem. Bom dia. Então vamos lá, professor. É importante falar aqui, viu? Vamos lá. O que aconteceu? Por que mudou esse nome? A gente está com o decreto aqui, o decreto 19.115, que inclusive saiu com a data errada, de 26 de novembro de 22, acho que é raro aí a data, mudando o nome do museu, que era Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva para Museu do Silva, Arte Primitivista de José Antônio da Silva. Vamos lá. Por que a polêmica, professor Romildo? Olha, primeiro, eu nem sabia, eu também fui surpreendido com esse decreto, né? Esse decreto que já na base ele está errado, porque a data do decreto está errada, 26 de novembro, se não me engano, de 2022. 26 de novembro. Pedi até para o Vagninho se ele conseguir puxar. 26 de novembro, é uma barbaridade, né? Eu costumo usar a frase de efeito, é antecipação do atraso. Bom, agora, eu não sabia, fui pego de surpresa. O objetivo de um museu, de um museu, seja o museu que for, um museu de arte também, é a preservação. E começa pela preservação do próprio nome. Então, não é assim, é como você está mudando a marca de um produto qualquer de loja, não é. O museu, ele é citado em enciclopédias, por exemplo, Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva é citado na enciclopédia britânica, é citado na enciclopédia Barça, em várias enciclopédias, em livros especializados em história da arte, né? Ele faz parte da comunidade museológica internacional com o seu nome original, né? Há teses acadêmicas citando o museu de arte. Então, não é dessa maneira. E escolher um nome horrível, né? Assim, ao invés de Museu de Arte Primitivista, entre aspas, José Antônio da Silva, porque homenageia esse grande artista brasileiro, né, da arte naíva e da arte primitivista, mudaram para Museu do Silva Arte Primitivista de José Antônio da Silva. Quer dizer, a primeira vez que eu vejo um museu com subtítulo, fica parecendo que é uma coisa para escrita, não é uma coisa como denominação de um museu. Parece o nome de um livro, né? É, é, de um trabalho, mas não a denominação de um museu. Aliás, o título Museu do Silva foi dado por mim, só que como uma marca de fantasia, quando o museu completou 41 anos, dois anos atrás. Então, eu coloquei Museu do Silva, um título de fantasia para as redes sociais e tudo, mas não o nome institucional do museu, o nome que aparece nos livros, que aparece em todos os lugares. Então, é um absurdo esta mudança. Agora, ela não tem justificativa estilística, porque o nome é horrível, do ponto de vista linguístico, não tem justificativa histórica, não tem justificativa estética, não tem justificativa nenhuma. E, aliás, o próprio decreto não traz nenhuma justificativa, nenhum embasamento. Também não tem justificativa nenhuma. Quer dizer, se o poder público viesse a público explicar por que está fazendo isto, talvez apresentasse alguma justificativa convincente. Mas o que a gente viu nas redes sociais, por parte de intelectuais, por parte, inclusive, de uma ex-diretora do museu, a professora Ija Calmon Ferreira, que é doutora em literatura, é condenando isto. As partes envolvidas condenam esse tipo de coisa e deve ser condenado mesmo. Eu estou aqui na TV Câmara, que é um, vamos dizer, um porta-voz da representação mais legítima da sociedade, que são os vereadores, pedindo aos vereadores que me ajudem e ajudem o museu nessa coisa, para derrubar esse decreto. Porque eu vou dizer uma coisa, Alexandre, eu estou comprometido desde a fundação do museu. Eu consegui, junto ao Silva, a doação. Gastei mais da metade da minha vida cuidando, de alguma maneira, do museu. E eu vou ao Ministério Público, porque isto é um escândalo. Professor, e alguém da administração, da cultura, procurou o senhor para dar alguma explicação, alguma justificativa? Foi aventado na imprensa que eles fizeram isso, no Diário da Região, que eles fizeram isso para me atingir. Desculpa, mas esse pessoalzinho da Secretaria de Cultura não me atinge. E, agora, em relação ao museu, eu venho aqui também protestar, eu estive hoje lá no museu. Há lâmpadas queimadas, e você sabe, todo mundo sabe, qualquer pessoa de bom senso sabe, que as pinturas necessitam de iluminação. Pintura é luz, cor é luz. Lâmpadas queimadas, toda a iluminação externa do museu está queimada, toda. Você passa a noite e lá está uma escuridão. Pelo menos não se vê as paredes todas descascadas e pichadas. O museu está em estado de abandono. Enquanto eles reformam, reformaram, e vai aqui aplauso, o Teatro Municipal estão reformando, a Casa de Cultura, o Teatro Nelson Castro, tudo. O museu não recebeu dessa administração nada a não ser desprezo. Parece, Alexandre Gama, parece que aquele desprezo que havia endêmico ao José Antônio da Silva, demorou muito, né? Ao próprio José Antônio da Silva, que tem quadros nos museus mais importantes do Brasil, tem quadros no MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, né? Aqui em São José do Rio Preto, ele sempre foi desprezado. Então, parece assim uma, sabe, uma maldição em cima desse grande artista, né? Que, inclusive, tem tudo a ver agora, em 2022, com a Semana de Arte Moderna. Cem anos, né? Cem anos, né? Ele recebeu elogios do Oswald de Andrade, entendeu? E aqui em São José do Rio Preto, é um literal desprezo ao José Antônio da Silva. Mais uma vez, eu conclamo aos vereadores da nossa cidade, que representam a nossa população, a tomar providência e derrubar esse decreto ridículo. O professor, inclusive, o senhor está com uma carta aí de punho do Silva, em que ele diz que ele gostaria que o nome fosse esse nome. Que ele gostaria, não. Desculpe, Alexandre. Ele diz assim, essa carta, em abril do ano de 1980, quando eu consegui que o Silva doasse os quadros ao museu, ele escreveu essa carta de punho ao professor Adair Vitorazo e confiou a mim que eu entregasse ao professor Adair Vitorazo naquela época. E ele escreve assim, Eu, o artista primitivista José Antônio da Silva, criador do Museu de Arte Contemporânea, que era o antigo museu inaugurado em 1966, o então criador do Museu de Arte Contemporânea de São José do Rio Preto, declaro que só aceito fazer estas novas doações no valor de dois bi e oitocentos mil cruzeiros em obras de arte para o museu, no meu nome, que passa a chamar Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, reticências. Então, esse nome, na época, foi escolhido pelo Silva, por mim também, e pelo próprio prefeito Adair Vitorazo. E por que nós colocamos Museu de Arte Primitivista? Porque foi o primeiro museu de arte primitivista inaugurado no Brasil. Então, o Silva, ele foi pioneiro no Brasil quando ele foi revelado em 1946, aqui em São José do Rio Preto, e em 1948 em São Paulo, e aí pelos Diários Associados, pelo Assis Chateaubriano, Pinto Maria Bardi, né? E depois ele participou da primeira Bienal de São Paulo, em 1951. Por uma série de coisas, o José Antônio da Silva é pioneiro, né? E o Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, no nome original, é também pioneiro, porque foi o primeiro museu de arte primitivista do nosso país. É isso aí. Qual que é a sua explicação para essa mudança? Você consegue imaginar algum motivo? Não. Foi aventado na imprensa que eles fizeram isso para me atingir. Imagina. Eu sou um cidadão, eu sou um munícipe, um pagador de imposto de São José do Rio Preto. E um defensor da arte em São José do Rio Preto. Eu milito nisso há décadas, muitas décadas, entendeu? E milito no museu há muitas décadas. Tomo conta do museu. Você já foi diretor por várias vezes, vários anos ali, né? Inclusive, quando o museu foi fechado, no ano de 1997, havia um processo movido pelo Ministério Público contra a Prefeitura, porque os quadros do museu estavam nos porões do Teatro Municipal. E aí houve um acordo, inclusive, na primeira gestão do prefeito Adinho Araújo, houve um acordo para que eu voltasse para botar novamente o museu em funcionamento. Naquela época, havia 15 quadros rasgados do José Antônio da Silva, rasgados. Eu consegui, junto ao Sesc, a restauração dos quadros e botei novamente o museu em funcionamento. E participei da primeira, né? Eu fui da inauguração do museu na época, porque o Silva pediu, com esse documento, que só aceitaria também o museu com aquele nome, se naquela época eu fosse cuidar do museu, né? É claro que eu não vou cuidar indefinidamente, né? Mas o nome do museu é uma coisa para sempre. É uma coisa para sempre. Não se muda. É a mesma coisa que mudar o nome do Museu do Louvre. Então, assim, o Museu do Silva é a mesma coisa que o MoMA. É um nome de fantasia, mas tem o nome institucional. É aquele nome que aparece nos documentos, que aparece nas citações em livros, etc. Esse fato dele aparecer em pesquisas, teses, etc., isso de alguma maneira prejudica pesquisadores? Claro, é, claro. Prejudica. E outra coisa, né? É uma besteira tão grande, monumental, que não dá nem para explicar, né? Mas você imagina, assim, você vai pesquisar no Google, daqui a pouco, o novo nome do museu que não vai estar em lugar nenhum, quando existem milhões de citações ao museu no nome original. O último ano em que eu estive lá no museu, em 2019... É, agora é recente. A gente usava, eu dei muitas e muitas palestras, usava as redes sociais. Eu saí do museu, a primeira coisa que fizeram foi cortar o museu no Facebook. Eu recebi do Google, o último relatório, o museu teve 286 mil visitas virtuais, de São José do Rio Preto e do mundo inteiro, 286 mil visitas virtuais. Também não explicaram por que que cortaram isso, por que que fizeram isso. Será que o museu aparece mais que a Secretaria de Cultura? Só que eu não estou reivindicando o cargo político, eu não estou reivindicando nada. Não estou querendo fazer sombra para ninguém, né? E eu saí no museu, da direção do museu, porque eu fui perseguido, fui censurado, um monte de coisa. E foi eu sair de lá, cortaram uma coisa que eu fiz, que era o museu no Instagram, o museu no Facebook, etc. Como é feito nos principais museus do mundo inteiro. Principalmente agora, período de pandemia, né? Imagina! Quer dizer, agora o museu ficou órfão e está lá abandonado. Qualquer munícipe de São José do Rio Preto está convidado a passar em frente e olhar o estado daquele prédio que está se deteriorando. Aqui na Antônio de Godói com a... Não, 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 na Voluntários de São Paulo. Desculpa, na Voluntários. Com a Saldanha, né? Saldanha Marinho, isso. Saldanha Marinho. É ali na esquina. Na esquina. É o prédio da antiga biblioteca municipal, que no passado era do tiro de guerra. É um prédio tombado e ele está se deteriorando. Não mereceu nenhuma pintura, nem para pagar as pichações que fizeram lá. Aliás, tem uma pichação muito expressiva. Está escrito assim, proteja a cultura e o pretense. Picharam ali no... Agora, se você quiser, e aí seria uma coisa maravilhosa, entra no museu. Porque você vai ver, tem 67 obras de arte. É onde tem o maior número de obras do José Antônio da Silva reunidas no mesmo local. Mas, infelizmente, vai ver as obras de uma maneira precária, porque as lâmpadas estão queimadas. Muitas lâmpadas, não vou dizer todas, mas muitas lâmpadas estão queimadas. Uma tem que ter, pelo menos, para quem está lá trabalhando. É, porque senão precisaria de um farolete para poder ver, né? Professor... Mas não precisa, não. E a condição das obras, como é que está atualmente? O senhor falou que foi lá hoje, nessa segunda-feira. Como é a preservação das obras em si? Olha, as obras do museu, infelizmente, elas são craqueladas, porque ficaram muitos anos lá na antiga biblioteca, que virou o centro cultural da Ujo Arsimão, né? Que agora está, assim, praticamente grudada com... Rodoviário. Com a... Terminal Urbano. Terminal Urbano, né? E ali é um aquário, né? É uma caixa de calor. Então, e não havia outro local. Eu lutei muitos anos... Calor e umidade, né? Calor e umidade. Calor, umidade, tudo. Eu lutei muitos anos para mudar o museu de lá para esse local onde ele está hoje. Na época, foi a dona Yolanda Bassitt, que era secretária de turismo, e eu, que mandamos um ofício pedindo para o museu voltar para lá, no lugar original. É onde o Silva trabalhava, na biblioteca. Só que nós pensávamos em alargar aquele espaço, porque a parte de baixo, onde antigamente funcionava o Museu de Arte Contemporânea, tem, inclusive, pintado nas paredes 15 painéis do José Antônio da Silva. Então, seria um prédio inteiro. As pessoas que vão lá ao museu não têm contato com as esculturas, com a maior parte... Aí, esse museu descendo a Saldanha, ele também não existe mais? Ele está lá fechado, abandonado. Aliás, foi tomado... Tem pessoas que estão dormindo lá ali na frente, ali, estão abandonados. E tem 15 painéis do José Antônio da Silva, originais, pintados na parede. A população de Rio Preto que paga impostos, as pessoas engajadas na questão da arte, da cultura na nossa cidade, precisam saber essas coisas. Por que que até hoje não tomaram providência para que todo aquele prédio, que é um prédio tombado, é um prédio que tem tudo a ver com o artista José Antônio da Silva, porque foi lá que tudo começou? Por que que está lá fechado dessa maneira? Entendeu? Eu estou aqui quase que pedindo socorro, Alexandre de Gama, sabe? Embora, pedindo socorro, mais uma vez eu digo, eu não tenho nenhum interesse a não ser o munícipe de São José do Rio Preto, nascido aqui nessa cidade e comprometido com a obra do José Antônio da Silva. Você falou que o Silva é discriminado, por que que ele tem alguma explicação? Porque a gente viu o Olímpia agora, se eu não me engano, acabou de adquirir, sei lá, 20, 30 obras. Inclusive eu que escolhi aquelas obras, 30 obras. 30 obras. Nesses 42 anos de funcionamento do museu, a Prefeitura de Rio Preto nunca adquiriu uma obra de Antônio da Silva, nenhuma. Eu fui chamado lá pelo prefeito, Fernando, e veio a secretária de Cultura, a Priscila Priscila Forresti, foi à minha casa. Olha, eu tenho interesse, o senhor podia escolher algumas obras e tal. Eu consegui, no meio de 80 obras, escolher 30 obras e está lá na Estação Cultural de Olímpia e indiquei a aquisição de mais obras. Agora, por que o José Antônio da Silva tem a ver com esse ranço de Rio Preto, de fundo de sertão mesmo, eu acho, sabe? Quer dizer, enquanto a gente tem artistas exponenciais da nossa cidade, de categoria internacional, como o Paulo Moura, que é conhecido internacionalmente, como o José Antônio da Silva, que é conhecido, a própria Dinorado Vale, que ganhou prêmios internacionais, ganhou prêmios da Fundação Ford em Chicago, enfim, o Prêmio Governador do Estado, o Prêmio Casa das Américas, em Cuba. Então, nós temos artistas exponenciais. Por outro lado, a gente parece que tem uma classe dominante na cultura que é regressiva. Até porque, no passado, e eu acompanhei esse passado, porque estou nisso há quase 50 anos, não sei lá, o cargo de secretário de cultura, o secretário de educação e cultura na nossa cidade, sempre foi uma espécie de cargo ornamental para homenagear as pessoas conhecidas na cidade, etc. A gente teve muito disso. Só que depois, quando deveria ser uma coisa profissionalizada, isso não aconteceu. Veja, Rio Preto tem um Conselho Municipal de Políticas Culturais, eleito ali dentro do ambiente da Secretaria Municipal de Cultura. Só que não tem nenhum representante das universidades, não tem nenhum doutor em sociologia, em antropologia, não tem nenhum professor de história da arte, não tem um representante da imprensa, tem uma turminha, salvo honrosas exceções, que participava desses projetos de Prêmio Nelson Seixas, Lei Aldir Blanc, o ano passado foram distribuídos quase 2 milhões de reais em pequenos projetos para essas lives, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e é essa turminha em torno ali que virou o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que não tem um representante da imprensa, que não tem um doutor em história da arte. Inclusive, foi alvo de duras críticas do vereador João Paulo Rilo, numa das últimas sessões. Então, esse é o Conselho Municipal de Políticas Culturais, cujo conselho, num ato desse, por exemplo, de mudança do nome do museu, lava as mãos. Por quê? Porque é uma estrutura clientelista dentro da Secretaria Municipal de Cultura. É o povo que paira ali em volta em busca de dinheiro público. público. Então, eu repito, o ano passado foram cedidos quase ou mais de 2 milhões de reais para pequenos projetos. E o que eles fizeram? O que eles falaram? Então, teriam que ser pessoas isentas e pessoas também com qualificação intelectual. Não basta ser assim, entre aspas, artista, porque de artista muitos não têm nada, cai entre nós, né? São pessoas que têm uma fama como artista que não ultrapassa as gloriosas barrancas do Rio Turvo, no quilômetro 27, não no 45, que já é mais longe. É muito longe. Desculpa estar falando essas coisas. É assim, um desabafo, mas nós estamos falando aqui de irmão para irmão, sabe assim? Eu nasci aqui em Rio Preto, nós moramos em Rio Preto e estamos falando aqui na Casa do Povo. Bom, o senhor falou que se nada for feito, o senhor deve ir ao Ministério Público, é isso mesmo? Para tentar derrubar esse decreto? Eu vou, eu vou, porque isso não pode acontecer. Se eles fizessem, dessem pelo menos uma justificativa plausível, né? Que derrubasse o compromisso com a história. Que derrubasse o compromisso com a arte. Será que o prefeito Edinho Araújo sabe disso? Porque esse decreto foi assinado na ausência dele, pelo professor Bolsonaro. Eu não sei se ele sabe, eu não sei se ele sabe, né? Mas esse projeto, ele tem que ser mudado já, pelo fato de ele estar com uma data errada, é ridículo. Sim. Ele está com a data antecipada para novembro. Talvez já estavam pensando aí na semana de 22, né? Já para comemorar o... Não, mas na semana de 22 aconteceu em fevereiro. Fevereiro, ah, então. Então, está nesse mês nosso, né? Então, não tem justificativa. E o nome é ridículo. Ridículo, pessoal. Né? Assim, fala assim, não, fica mais eufônico. Fica, tem assim um apelo, um apelo de mídia, não sei o quê. Mas não, é ridículo. Sabe, fizeram, não sei como. Da maneira como eles costumam fazer algumas coisas na Secretaria Municipal de Cultura. Infelizmente, eu digo isso com dor no coração. Sabe, infelizmente, eu não tenho nada com isso, não quero saber desse povo, nada. Eu só estou falando como pagador de imposto. Alguém que nasceu aqui nessa cidade, mora nessa cidade e paga imposto. Não, e fundador do museu, né? O senhor tem... Quer dizer, no mínimo, se tivesse alguma... Tem lugar de fala, né? Se tivesse alguma consideração, podia até me ligar, né? Mas não vou querer isso. Não quero porque eles não fazem isso. Eles não gostam de mim. Talvez porque eu incomode, como eu estou incomodando agora. Vão lá, me justifica. Vem aqui no X da questão e fala o X da questão que justifique a mudança do nome do museu. Eu coloco aqui um desafio. Desculpa. Espaço está aberto aí. E quem, se alguém da cultura e do governo, claro, o espaço está à disposição aqui para explicar... E eu peço para o Edinho, viu? O Edinho Araújo. Sabe, o Edinho Araújo é uma pessoa de boa visão, que conhece museus no exterior, está sempre indo. Já conversei com ele sobre isso. E o próprio Orlando Bolsonaro. Falou no jornal lá, que foi colocado no Diário da Região, no meio de uma papelada e o Orlando assinou. Talvez não tenha nem lido. E o Orlando Bolsonaro é um sujeito qualificado. É um sujeito de ótimas intenções. Eu sou fã do Orlando Bolsonaro. Sou fã do Edinho Araújo também. Votei nele. Mas é inadmissível isso. E é inadmissível que o prefeito não fale nada. Eu não sei se ele está sabendo. Mas devia estar, porque ele deve ler o jornal. Ele deve acompanhar redes sociais. E viu muita gente se manifestando contra essa bobagem. Entendeu? E está todo mundo quieto. Ô Edinho, por favor, né? Sabe, revoga esse escândalo que está saindo do seu gabinete de prefeito de Rio Preto. Legal, gente. Está aí o professor Romildo Santana. Professor, aproveitando até a presença do senhor aqui, fala um pouquinho da semana de 22 e qual a relação dela com o Silva. Olha, a Semana de Arte Moderna, que aconteceu não foi em uma semana, em três dias. Numa segunda, numa quarta e numa sexta-feira. Ela pensava em dar essa identidade brasileira, o verde-amarelismo. Já era uma previsão do primitivismo, do naífe aí? Já tinha uma? Das coisas com cores nacionais. A gente sabe, por exemplo, na literatura brasileira, do romantismo, do parnazianismo, do simbolismo, era uma literatura mais escrita para Portugal do que para o Brasil mesmo, até pelo índice de analfabetismo que havia por aqui. Por isso, inclusive, que a poesia romântica é uma poesia oral, não é uma poesia para ser lida. Castro Alves, por exemplo. Em 1922, estava estourando na Europa, a partir da segunda metade do século XIX, do impressionismo para frente, mas principalmente depois da Primeira Guerra, vários movimentos, vamos dizer assim, de vanguarda na Europa. O futurismo na Itália, de Marinetti, etc., o surrealismo, etc. E havia artistas intelectuais que tinham ido para a Europa e conheciam essas coisas, por exemplo, o próprio Oswald de Andrade. Ou então, poetas aqui que participavam do movimento lá em Portugal, da poesia portuguesa, da revista Orfeu, por exemplo, que era a revista, digamos assim, sede do Fernando Pessoa, por exemplo, Mário de Sacarneiro, etc. Então, se pensou em uma arte brasileira com identidade nacional e, ao mesmo tempo, centrada nas modificações, no desvario daquele momento do segundo decênio do século XX, 1920, por aí. Daí surgiu a Semana de 1922. E quem expressou isso fortemente foi o próprio Mário de Andrade, quando publicou, em 1922, o livro Pauliceia Desvairada. Que ele estava falando desse desvario mesmo que havia no Brasil, dessa mistura dos imigrantes que tinham chegado no comecinho do século, né? Só em Santos, chegaram 400 mil imigrantes da Itália, fora os espanhóis, fora os japoneses, os libaneses, os sírios, que vieram. Então, havia uma ebulição, né? E essa vontade também, que o próprio Oswaldo de Andrade falava que era a antropofagia, né? A antropofagia no sentido não de comer gente, né? Mas, porque a antropofagia, o canibalismo indígena também é bonito esse negócio. Porque ele comia as carnes do inimigo para ele ficar forte, né? E o Oswaldo de Andrade aproveita essa coisa que é da antropologia e fala, olha, a nossa antropologia é nós devorarmos tudo de bom que tem fora e usarmos, misturarmos, né? Com a nossa cultura autêntica, né? E daí, então, surgem as propostas da Semana de Arte Moderna de 1922, que foi revolucionária. E, a partir daí, a gente começa a perceber, por exemplo, na década de 1930, o surgimento de artistas falando de Brasil. Por exemplo, quem? Zé Lins do Rego, sabe? Menino de Engenho, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Vida Seca, Raquel de Queiroz, um monte de pessoas assim. E, em 1929, olha um negócio bacana isso aí, em 1929, é gravado o primeiro disco de moda caipira, né? Também. Que era uma coisa também meio, meio assim, fora do... Marginal, né? Marginal. Aí se grava e o maior sucesso, o pessoal da viola começa a fazer shows em teatros, fazer shows em cinemas em São Paulo. Todo mundo achando aquilo... O Brasil se descobrindo, né? É, o Brasil se descobrindo. Exatamente isso que você está falando. Então, essa foi a grande importância da Semana de Arte Moderna. E o José Antônio da Silva, embora tenha nascido há pouco tempo, né? Em 1909, então, e ele ainda trabalhava na Rosa, quer dizer, ele foi descoberto em 1946. Três décadas, quatro décadas depois, né? Mas o José Antônio da Silva está... Quer dizer, a sociedade tinha, digamos assim, a ganância de descobrir alguém que fosse raiz, profundamente raiz, né? De origem rural mesmo e tudo. Daí é que vieram os críticos de São Paulo, desses movimentos modernistas, né? Para julgar um simples salão de arte em São José do Rio Preto, em 1946, da inauguração da Casa de Cultura. E aqui descobriram o José Antônio da Silva. Dois anos depois, ele fez uma exposição, foi produzida uma exposição dele em São Paulo, numa galeria importantíssima, chamada Galeria Domus, da qual participavam... Assim, Chateaubriand, que tinha a imprensa na mão, Petro Maria Bardi, que tinha vindo da Itália, a convite do Chateaubriand para fundar o MASP, que foi fundado em 1947, né? E intelectuais importantes e pessoas da alta, dos altos sobrenomes econômicos de São Paulo, que tinham interesse, porque saíam do Brasil para ir à Europa, aos Estados Unidos, ver arte, queriam arte nacional. E foi assim que foi fundado o MASP, em 1947. Depois, em 1949, o Museu de Arte Moderna. Em 1948, o Teatro Brasileiro de Comédia. Em 1950, o Chateaubriand trouxe a televisão. Olha aqui, nós... Essa caixinha maravilhosa. Essa caixinha maravilhosa para o Brasil. O Chateaubriand também. Em 1951, a Bienal de São Paulo. Quer dizer, houve um boom. E o José Antônio da Silva fez parte desse boom. Por isso, até, gente de Rio Preto, a gente tem que pegar o nome desse cara e as obras desse cara e o Rio Preto tomar partido disso. Do ponto de vista artístico, do ponto de vista turístico, do ponto de vista econômico. Não pode ser um museu que está lá, abrigado num prédio histórico abandonado, sem direção. Não pode, ô prefeita Edinho. Não pode. Tem que tomar partido. Senão, continua o atraso. Rio Preto... Então, repito, o prefeito Fernando lá de Olímpia teve essa visão e ele vai fazer. Já que Olímpia... Fez, acabou de inaugurar a estação lá. Acabou, eu fui lá. Eu estava na inauguração. Aliás, eu que fui... Que até transferiu o Museu do Folclore ali, da esquina para... Quer dizer, você tem a identidade do folclore, que hoje, e fez também das águas e tudo, e que fez com que, se não me engano, é o segundo maior campo, vamos dizer, de hotéis, de quartos... Leitos, né? Leitos. Leitos de hotéis, né? Que é um, poxa, uma cidade pequena, né? Que pertence à região metropolitana de Rio Preto. Pensando nessa coisa do folclore, estão fazendo um núcleo de arte naif e aproveitando o nome do José Antônio da Silva, que é de São José do Rio Preto, lá em Olímpia. Eu não estou querendo, né? Não tem briga assim com Olímpia, não. Até me pagaram muito bem para participar desse projeto deles. Mas eu gostaria, já que Rio Preto, já que Silva viveu a maior parte da vida dele em Rio Preto, ele não é nascido em Rio Preto, né? Que Rio Preto tivesse, fosse esse ponto de atração, né? de arte naif, nacional. Sabe, quando se pensasse em arte naif, teria aqui um grande museu em São José do Rio Preto? Eu até propus, e não é difícil, viu, Alexandre? Não é difícil. Porque se você entrar em contato com esses artistas hoje vivos e falar, ó, você quer participar de um museu cujo núcleo é o José Antônio da Silva, eles mandam quadros de graça. Mas as pessoas não têm essa visão. Não têm essa visão. Fica uma coisa regressiva, como sempre foi. Uma coisa atrasada, como sempre foi. Refratária, né? Refratária. Que coisa que... Sabe, às vezes eu fico até com vergonha, viu? Seriamente, olha... Não é difícil encontrar a obra do Silva, né? Entra em sites aí de especializar em artes. O Silva tem quadro no MASP, que é o principal museu de arte da América Latina, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, na Pinacoteca do Estado, no Museu de Arte Sacra, no Museu de Arte Contemporânea da USP, no Museu Internacional de Arte Naif, que está fechado, mas tem. Na nossa região, tem aqui no Museu do Sol, em Penápolis, tem lá no Museu de Arte Primitivista de Assis, né? Tem nos principais museus. Nós temos aqui uma Via Sacra maravilhosa, né? na Igreja de Nossa Senhora do Sagrado Coração, cuja... E tem outra Via Sacra lá no Museu de Arte Sacra de São Paulo, né? E nós temos o maior número de quadros, além de esculturas do Silva, ao mesmo tempo reunidas no mesmo local. Afora da gente já ser mesmo caipira, já ser todas essas coisas. Na própria biblioteca tem itens que pertenceram a ele, carro de boi, não tem uns negócios assim... Que era do Museu de Arte Contemporânea, que era uma espécie, o Museu Antigo de Arte Contemporânea, criado pelo Silva, era uma espécie do Museu do Inconsciente Caipira, Naif, primitivista. Aquilo tudo, a Prefeitura de Rio Preto deixou fechar. E lá ficou fechado muitos anos. Foi quando a gente teve a ideia, com a fundação do Condefact, de criar o Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, em 1980. Foi inaugurado no dia 19 de julho de 1980. Havia o Abreu Sodré na inauguração. Só que patina o tempo todo. Então, eu conclamo os vereadores, para nos ajudarmos nessa coisa. Conclamam o Edinho Araújo, que é um cara de... É um prefeito de visão. O próprio Orlando Bolsoni, que assinou esse decreto, para corrigir isso. E vamos construir isso aqui para frente. Vamos. Está certo. Professor Romildo Santana, obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui com a gente. O espaço está aqui aberto. Se algum dos responsáveis aí quisesse manifestar, participar aqui também, estamos à disposição. Quer falar mais alguma coisa, professor? Não, não. Agradecer a todo mundo. Desculpa aí o... O desabafo. Foi o desabafo mesmo. Mas eu estava falando até no carro, na hora que eu estava vindo para cá, a gente sente um pouco comprometido com isso. A Dina Orado Vale, às vezes, quando ela escrevia alguma coisa no jornal, eu peguei ela falando isso. A pessoa liga na casa dela, ó, estou com você, parabéns. Ela falava assim, desculpa eu falar isso, não vai mexer o saco, não. Escreve no jornal que você me apoia. Escreve no jornal. Não adianta falar para mim. Não adianta falar para mim para ficar me alisando e lá fora você fica. Então, eu me sinto comprometido, né? Embora eu esteja em outra, eu estou aposentado, comprei casa na praia, então, estou entre Rio Preto e São Sebastião. Eu quero um pouco de sossego agora para escrever meus livros, etc. Mas, enquanto eu puder, está aí. E, se você quiser apoiar, liga aqui para o X da questão. Vem aqui falar também, apoiando. Ou, inclusive, tentando me... me derrubar dessa ideia. Tudo bem, eu não... Provar que o senhor está errado. Provar que eu estou errado. E eu aceito, olha, de coração. Eu quero o bem da nossa cidade. Obrigado, professor Romildo Santana. É isso aí. Vamos avançar aqui. Lembrando, mais uma vez, o espaço está aqui. O pessoal da cultura quiser, enfim, dar alguma justificativa. Estamos aqui à disposição. Bom, nessa terça-feira, vamos ter a quinta e sexta Sessões Ordinárias de 2022. Vamos conferir, então, os projetos que estão na pauta e com o jornalista Matheus Camargo. A Câmara de São José do Rio Preto realiza na próxima terça-feira, dia 8 de fevereiro, a quinta e a sexta Sessões Ordinárias de 2022. Na pauta da primeira sessão, que tem início às 9 horas da manhã, os vereadores analisam cinco itens. Quanto à legalidade, serão apreciados dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo. O primeiro altera a lei que autoriza o município a alienar imóvel mediante doação ao Tribunal de Contas do Estado. A alteração trata-se de correção na descrição do imóvel. O segundo projeto dispõe sobre a autóga de uso sob forma de concessão administrativa de imóveis públicos municipais em favor da assistência social formosa. Os parlamentares analisam também em projeto de lei de autoria do vereador Paulo Paulera, do Progressistas. A medida permite o estacionamento de veículos nos corredores de ônibus em horários exclusivos, das oito e meia da manhã às quatro e meia da tarde e das sete e meia da noite às cinco horas da madrugada. Essa proposta será votada em segunda discussão. A pauta da quinta sessão traz ainda dois vetos parciais. O primeiro, barra duas emendas feitas ao projeto de lei do Executivo sobre a lei de zoneamento. As emendas são de autoria de Paulera e propunham adequações no zoneamento em área do bairro Mansur Daúde e em via no Jardim Tarraf 2. Outro projeto está relacionado à lei de diretrizes orçamentárias para 2022. O Executivo veta medidas propostas pelo Legislativo que estabelecem a promoção de políticas de causa animal e a realização de audiências públicas para a elaboração do plano plurianual e a lei orçamentária. A Prefeitura alega que as propostas vetadas já são contempladas atualmente por ações das secretarias competentes. A pauta da sexta sessão que começa às 14 horas da tarde também traz cinco itens. Os vereadores dão início aos trabalhos da tarde com análise de dois vetos totais. Por meio deles, o Executivo barra projeto de lei de autoria do presidente da Casa, o vereador Pedro Roberto, do Patriota. A proposta do parlamentar dispõe sobre o acesso de pessoas com transtorno do espectro autista a direitos assegurados em lei federal. O projeto impõe ao município, por meio de execução do Executivo e das respectivas secretarias, apoio social e psicológico à família dos autistas, a obrigatoriedade da realização de campanhas e esclarecimentos sobre um transtorno, estímulo à inserção no mercado de trabalho e formação e capacitação profissional. O segundo veto da pauta está relacionado ao projeto de Francisco Júnior do DEM. A matéria do parlamentar determina a divulgação do estoque de medicamentos das farmácias públicas municipais no site da Prefeitura. Três projetos de lei também compõem a pauta da sexta sessão. Em segunda discussão, os vereadores deliberam sobre a proposta de Paulo Paulera. A medida dispõe sobre a permissão de retirada e apreensão de veículo estacionado em via pública durante serviço de recapeamento e pavimentação asfáltica. Também em segundo turno, a ordem do dia traz projeto de Jorge Menezes do PSD. A matéria trata da obrigatoriedade de reparação de danos causados às calçadas e vias públicas pelas empresas concessionárias, permissionárias e demais prestadoras de serviços públicos. No projeto de Jorge Menezes, os reparos devem ser feitos no prazo de 15 dias e no mesmo material da pavimentação anterior. Também de Menezes será analisado em plenário o projeto que permite a ligação de água e instalação de hidrômetro em áreas verdes revitalizadas e mantidas por particulares. Essa matéria será discutida contra a legalidade. As sessões são transmitidas pela TV Câmara, canal 4 da NET e 28.2, sinal aberto e digital para toda a região. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá aí então, gente, lembrando que a sessão, a primeira sessão, a sessão da parte da manhã começa às 9 horas da manhã e a sessão à tarde às 2 horas da tarde. Vamos falar do Covid um pouco, porque Rio Preto registrou 35 mortes em apenas uma semana pela Covid-19, conforme os dados divulgados pela Secretaria de Saúde. Na última quinta-feira foram mais de 3 mil casos em 7 dias. Vamos conferir os números completos aí com a Thaís Machado. A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto divulgou o novo boletim epidemiológico com a atualização dos dados da Covid no município. A cidade contabiliza 3 mil 389 novos casos desde a última semana. No boletim, foram informados também 35 novos óbitos por Covid-19. Rio Preto contabiliza agora 425 mil 121 notificações por estado gripal, sendo que 90%, ou seja, 383 mil 740 pessoas foram testadas e 122 mil 405 pessoas tiveram resultado positivo. No total, o número de óbitos chegou a 2 mil 911 pessoas. A cidade conta com 494 pacientes internados por síndrome respiratória aguda grave. Entre os internados, 200 tiveram confirmação por Covid-19, sendo que 108 são residentes de Rio Preto e 92 são da região. A Secretaria de Saúde informou também que a taxa de ocupação de leitos de UTI em Rio Preto está em 90%. Cabe à população, neste momento, que mantenha todos os cuidados necessários, como o uso de máscaras e hábitos de higiene pessoal. A terceira dose da vacina também é fundamental para os adultos e as crianças devem receber a primeira dose do imunizante, acompanhadas, é claro, de seus pais e responsáveis. A gente continua acompanhando a evolução da doença na cidade e trazendo informações e esclarecimentos a você, telespectador. Thaís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá aí então, gente, mais do que nunca, ressaltar de novo a importância da vacina, que só ela que vai tirar a gente dessa situação. Outra novidade é que o hospital de base vai passar a vacinar os rio pretenses contra a Covid em diferentes pontos de Rio Preto. Nessa segunda-feira, o pessoal do HB está no Centro Espírita Francisco Xavier. Nesta terça, o pessoal do HB vai na Comunidade Marte 3D, a antiga favela, ainda a favela da Vila Itália, mas que agora chama Comunidade Marte 3D. Na quarta-feira, dia 9, no Projeto Novo Mundo e na quinta-feira, dia 10, Casa do Cirineu. É uma parceria do HB com a Funfarm. Funfarm oferece os funcionários a mão de obra e a Prefeitura os insumos e as vacinas. Então, quem não vacinou aí é uma oportunidade de garantir a sua dose. Outra informação importante é que o governo do Estado já avalia a possibilidade de uma quarta dose de reforço da vacina para todos os paulistas. Em Botucatu, que é uma cidade laboratória como Serrana, os idosos acima de 70 anos já estão sendo vacinados com a quarta dose, independentemente da situação de saúde, tendo comorbidade ou não, idosos acima de 70 anos tomando, então, essa quarta dose. Bom, falando em idosos, o INSS não vai mais exigir a prova de vida presencial para os seus beneficiários, aquela situação de idoso tendo que ir de carrinho, de cadeira de roda para provar que está vivo. A partir de agora, o próprio órgão, o próprio INSS vai fazer o cruzamento de dados para saber a situação de vida dos segurados como renovação de carteira de habilitação, a carteira de vacinação, entre outras muitas informações disponíveis. Vamos conferir tudo certinho com a jornalista Jaqueline Casanova. Olá, o INSS alterou as regras para a prova de vida que não será mais presencial. O Instituto vai agora cruzar dados do governo para provar que a pessoa está viva. Em vez de o aposentado ou pensionista provar que está vivo, caberá ao INSS verificar se o segurado não morreu. Antes, o segurado precisava ir a uma agência bancária para fazer a prova de vida ou se tivesse biometria poderia usar o aplicativo meu INSS e o aposentado ou pensionista com mais de 80 anos com problemas de saúde poderia solicitar a visita dos técnicos para fazer a prova de vida. bem, agora a ida ao banco será opcional e usada em último caso. E como o INSS vai fazer essa consulta? O INSS vai consultar dados do governo como da justiça eleitoral se a pessoa votou, se ela alterou documentos, renovou o RG, carteira de motorista, passaporte, consultar movimentação no SUS e também até cadastro de vacinação. Se tiver sido feita alguma movimentação nos 10 meses seguintes do aniversário do segurado, o INSS vai considerar que a pessoa está viva. A prova de vida é no mês de aniversário do segurado, isso não mudou e as novas regras já estão valendo e atingem cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Segundo o INSS, as mudanças ocorrem para evitar o máximo que os idosos precisem sair de casa e reduzir assim as dificuldades para os segurados com problemas de saúde. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Legal, gente, é isso aí. E essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedinho às 7 horas da manhã. Esse programa fica disponível também nas nossas redes sociais. Estamos lá no YouTube e no Facebook, sempre como Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, críticas, sugestões de entrevista e tudo mais pelo nosso WhatsApp. está aí o número na tela, é o 991-637-905. Todas as informações do Legislativo de Rio Preto você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br. Temos também nosso Instagram e o nosso Flickr com todas as informações e fotos aí dos eventos da Câmara Municipal. Esse programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, GC e direção de André Santos e Fernando Giroudo e o áudio do Flávio Furlaneto. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e até o próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto